Vamos agora ouvir os candidatos sobre uma bandeira, uma ideia, um programa, uma medida a ser tomada na cidade de Terezina. Hoje o assunto é limpeza pública, aí está, na tela. Áreas de transbordo, coleta seletiva, limpeza das ruas, a cidade cresce e as necessidades de limpeza também. O que será a prioridade neste tema caso seja eleito prefeito ou prefeita de Terezina? Vamos então ouvir os candidatos. O primeiro a falar, Fábio Abreu, candidato do PL. Se fala muito em um bilhão de reais que a prefeitura vai receber, não existe um centavo destinado para infraestrutura, para galerias, para saneamento. Como é que vai resolver esse problema? Não tem vontade de resolver. Então o nosso objetivo é destinar esses recursos para que nós possamos resolver definitivamente esse problema. E outro, as obras que são feitas já devem ter no seu projeto essa previsão de escoamento, essa previsão de não termos essa triste realidade em Terezina. E nós estamos falando de enchente, nós estamos falando de alagamentos. Pior, são as pessoas que estão sofrendo nas vilas, nas invasões, as suas casas se derretendo porque são feitas de taipa. E isso é um grande problema, uma pessoa, uma família que tem criança e que hoje olha para o céu e vê que vai chover e que vai ser um tormento a noite dela. Isso é o que mais me preocupa, é por isso que eu digo, como prefeito, eu vou cuidar das pessoas, eu vou ser cuidador dessas pessoas para que a gente tenha elas como prioridade. E depois as outras ações, obras estruturantes, mas nesse momento o que a população precisa é desse atendimento, de cuidado com essas pessoas. Livaldo, Fábio Abreu faz uma associação entre a limpeza pública e os efeitos provocados pela falta de cuidado, também com a questão do escoamento da água. A drenagem, né? E ataca bastante a prefeitura de Teresina. Fábio Abreu, comparado a situação da campanha do candidato Fábio Abreu ao futebol, ele que gosta de praticar o futebol, inclusive. A situação nessa fase da campanha, já no final da partida, é aquela fase em que até o goleiro vira centroavante. Então, é realmente o tudo ou nada, e tem que ser assim mesmo. Escanteio na área. O goleiro está lá para tentar o cabeceio. Até o técnico, se permitir, ele vai lá tentar o gol, tentar equiparar aí a disputa. Kleber Montezuma falou também a respeito do que pensa para a limpeza pública na cidade de Teresina, caso seja eleito. Vamos ver. A gente, andando pela cidade de Teresina, observa que a cidade é limpa. Inclusive, os nossos visitantes chamam a atenção para isso. Agora, existem pontos que precisam ser melhor cuidados. E, nesses pontos, eu vou atuar. A limpeza pública da cidade, ela tem a ver com a saúde pública. E nós temos que garantir a saúde pública, de modo que todos se sintam seguros. E eu vou investir para que a limpeza da cidade continue sendo boa e melhore lá onde precisa melhorar. Lídia Brito, Kleber Montezuma, basicamente, fala, faz uma defesa da atual gestão, né? Que é a gestão que ele vai suceder, caso seja eleito. E, sem ser muito específico, fala a respeito daquilo que precisa melhorar ou dos pontos que são mais atingidos pela falta de limpeza na cidade, né? Essa tem sido a estratégia de Kleber Montezuma, né? Avaliar positivamente a atual gestão em todos os pontos e mostrar o que ele pode fazer, além como candidato que representa essa gestão e, no caso, da limpeza pública, associando também a uma questão de saúde pública, Joelson. Doutor Pessoa, do MDB, também respondeu a questão em relação à limpeza pública de Teresina. A prioridade é que essa coleta seletiva tem que continuar. Nós não vamos desmanchar nada que está bem feito. Aliás, mesmo que não esteja bem feito, nós vamos melhorar. Nós vamos... uma usina de reciclagem, que dá emprego e renda, que aqui não tem. Tem um depósito que não é nem nos moldes oficiais de um aterro sanitário. Isso daí nós também vamos olhar. Mas, dentro do possível, nós vamos conversar com a empresa que cuida desse assunto para que a sociedade, os bairros, as vilas, façam parte também para ter rendimento dentro da cidade de Teresina, que é um dos viés mais sérios do clamor da sociedade de Teresina. Doutor Pessoa, lembrando do aterro sanitário, né? Que aqui, na verdade, é quase que um aterro controlado, né, Levaldo? É, é verdade. E que promete, assim, mudança dessa forma de tratar o lixo em Teresina como um fator de saúde pública. Essa tem sido a preocupação do candidato MD Bisse e também de outros postulantes ao cargo de prefeito da cidade. Vamos ouvir o que disse Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, sobre a limpeza pública em Teresina. Nós vamos melhorar a questão da coleta do lixo. Teresina não vai ter mais lixão. Teresina vai fazer com que o seu lixo seja reciclado, que nós tenhamos uma situação de que o lixo seja transformado, inclusive, em renda. Nós temos uma situação na Santa Maria da Codipe, de jovens, que a gente apoia, que eles recolhem o lixo e transformam o lixo em renda, beneficiando aí mais de 20 famílias, ganhando, em média, de R$ 1.200. Nós vamos tratar de forma sustentável. O recolhimento do lixo e a transformação desse lixo, que pode se transformar em adubo, que pode se transformar em energia, e a própria reciclagem em si, que pode gerar emprego e renda. E a gente pode fazer isso em várias zonas da cidade, de forma descentralizada. Então, ainda é um sistema muito atrasado que nós temos em Teresina, que apenas recolhe o lixo e joga no lixão. A questão do lixão não existe mais nas sociedades modernas. O que nós temos são usinas que transformam esse lixo em energia, mas que podem transformar também em adubo e em geração de emprego e renda. E é nesse caminho que nós vamos seguir. O Pabllo Novo trazendo outra perspectiva, Lídia Brito, a de transformar o lixo em fonte de renda para as pessoas. Trabalhando com a questão da sustentabilidade e a possibilidade de transformar o lixo em uma forma de renda, mas uma forma humanizada, e não da forma como se vê, da maioria das vezes, dos catadores de lixo, pessoas que vivem do lixão, mas em situação desumana, a proposta do candidato do PT é fazer com que esses catadores, essas pessoas tenham aí condições de fazer isso de forma sustentável e humanizada, Joelson. Agora, Lídia, vamos ver o que pensa Simone Pereira, candidata do PSD, sobre os projetos, o que pensa fazer com o lixo recolhido na cidade de Teresina. A primeira coisa que a gente precisa é rever o plano municipal de resíduos sólidos, porque a prefeitura fez um plano, mas um plano que não deu nem sequer conhecimento à população. Um plano que diz que é necessário fazer a coleta do lixo seletivo e que essa coleta precisa ser voluntária. Mas como é que a população vai fazer isso se ela sequer tem conhecimento de que existem pontos de coleta de lixo seletivo e que isso tem que ser voluntário? Então, a gente vai rever a licitação, vamos rever a questão da divulgação para a população, e vamos, inclusive, abrir nova licitação para que uma empresa que possa, de fato, fazer aquilo que está proposto no plano, seja, de fato, executado. E que as pessoas, inclusive, possam passar a ganhar dinheiro com essa questão da coleta do lixo. Mais uma forma criativa, apresentada aí pela candidata Simone Pereira, para a utilização do lixo na cidade. E um aspecto importante levantado pela candidata do PSD, resíduos sólidos. Essa é a expressão que, inclusive, traduz uma legislação que obriga os municípios a ter uma política própria, projetos próprios de tratamento de resíduos sólidos, que prevê desde a reciclagem até a destinação correta do que é coletado na cidade.